Sejam bem-vindos a mais um de Clash Royale, eu sou o Vitor Manizane, galera, e hoje estamos aqui, tá, mano, pra falar sobre atualização, sobre a temporada de ligas, sobre tudo que tá acontecendo hoje no Clash Royale, que hoje foi muito bacana, foi muito legal, pelo balanceamento que teve, cara, o balanceamento foi, ó, um mel, galera, sério, foi um mel, foi muito da hora esse balanceamento, foi incrível, cara. E, ó, sem mais delongas, sem mais enrolamentos, eu vou falar pra vocês que eu tô online agora na StreamCraft, tá, então cola lá, ao vivo, que eu vou comentar sobre esse balanceamento, eu vou comentar sobre o que achei do balanceamento e tudo mais, e vamos debater junto no chat lá da StreamCraft e tudo mais, quem sabe você faz um donatezinho e entra nesse ranking aqui do quadro aqui, tá, beleza? Esse quadro aqui é mais destinado ao pessoal das lives lá na StreamCraft, então participe com a gente lá na StreamCraft que tá muito da hora, tá muito bacana, tá, ó, daquele jeito, tá bom? Mano, vamos lá, vamos... Mano, tô com a garganta muito zoada hoje, tá doendo toda a minha garganta aqui, mas tá tranquilo, vou fazer live, não vou fazer muitas horas, mas vou tá lá na StreamCraft agora, nesse exato momento, beleza? É o seguinte, temporada de ligas encerrada, cheguei a 5.186, não foi um número tão bom, mas de acordo com esse balanceamento, eu acho que eu vou... Mano, eu acho que eu vou voar, velho, eu vou voar de uma maneira que eu nunca vi antes, tá ligado? Porque esse balanceamento foi incrível, eles buffaram a minha carta preferida do Clash Royale, que é a Mosqueteira, nunca falei que... Acho que todo mundo pensa que é o Corredor, porque eu uso bastante Corredor, mas sempre no início dos meus vídeos antigos eu falei que a Mosqueteira era a minha carta preferida e eles buffaram a Mosqueteira, achei muito bacana, achei muito... Mano, é... Mano, eu vou falar mais sobre o balanceamento na live, então cola lá que vai ser da hora. Vamos abrir isso aqui primeiro, tá? Ouro, 5.247 de ouro, beleza? Bom, provavelmente eu vou pegar os Patifes, porque eu preciso bastante de Patifes, Executor e... Guardas, então acho que eu vou pegar o Executor, o Executor é uma vibe mais da hora. Torre Bombas ou Torre Inferno, os dois da mesma quantia de ouro, então eu vou pegar, sei lá, Torre Inferno. Vai vir lendária, que belezinha, cara, que belezinha. Vai vir lendária e eu já vou pegar esse Baby... Eu não sei se eu pego o Veneno pra me dar mais ouro. Não, eu vou pegar o Baby Dragon pra já, né, colocar ele no nível máximo, pra ter carta suficiente pra ele no nível máximo, isso é bacana. E agora vai vir a lendária, cara. A lendáriazinha da loucura que... Tá. Bandida... É, não foi uma coisa que eu... Sabe, né? Mas eu vou pegar a Bandida, porque a Bandida tem vários decks bacanas com a Bandida, principalmente com Mosqueteiro e Corredor. Então vou pegar a Bandida pra, sei lá, tentar pegar ela no nível 12. Se eu conseguir ela no nível 12, eu... Eu passo a usar a Bandida. Quando eu atingir uma carta lendária no nível 12, aí sim eu começo a criar decks com ele, porque, tipo, nível 11 não tem como eu utilizar na arena que eu estou, cara. Na quantidade de troféus que eu estou e tudo mais. Não tem como, tá? Resultados da temporada, beleza. Vai vir aqui, reinício, etc. Vamos pegar a caridade aqui da Supercell. Missões também, coletar aqui a carta rara. Tranquilo até aí. E... Ok, vamos ver como é que tá as ofertas aqui. Cara, sério, tem um baú do Relâmpago grátis, cara. É nada, mano. É nada. Eu tô me surpreendendo, cara. Eu tô me surpreendendo. O balanceamento já foi bom. E agora a loja tem um baú do Relâmpago grátis, velho. É sério isso? Nossa, mano, que da hora, tá? Vamos pegar isso aqui. 650 de ouro, recrutas reais, torre de bombas e dragão elétrico, tá? Ah, não vou crer recrutas. Eu quero mais Patifes pra falar a realidade. Então eu vou tentar trocar até vir Patifes e não vir Patifes, beleza? Tchau e benção e tudo mais. Canhão, tá? Tranquilo, beleza. Tranquilo, de boa. É um baú grátis, então não vou reclamar. Ah, então tem uma imagem do Corredor Escondido aqui da hora, velho. Só que eu não vou comprar esses dois aqui porque não tô querendo gastar mais dinheiro no Clash, sabe? É muita grana, mano. Ariete de Batalha, eu não sei se eu... Eu vou comprar, vai. Eu vou comprar porque, tipo, né... Tá quase lá. Morcegada também. Cara, morcegada é muito importante. Eu queria tanto essa morcegada no nível máximo. Mas estamos chegando quase lá também. E bora! Eu vou montar um deckzinho aqui de acordo com o meta e já volto, beleza? Já volto. Beleza, galera? Voltei aqui. Não tem como. Eu acho que essa temporada vai aparecer muito esse deck aqui no meu canal nessa temporada. Porque, tipo, o 2.6, com essa mosqueteira bufada de agora, que eu vou falar mais sobre o buffs e nerfs lá na StreamCraft, na live de agora, nesse exato momento. Então, quando acabar esse vídeo, você vai lá na StreamCraft pra gente debater sobre o assunto. E, tipo, com certeza eu vou estar jogando muito mais que o 2.6 dessa temporada. Ou até mesmo alternando, entre outras coisas, colocando o Cavaleiro no lugar do Golem de Gelo. Ou até mesmo ali uma Tesla e etc. Eu acho que vai ser muito bacana. Talvez até a Tesla. Não vou colocar a Tesla agora. Mas, provavelmente, na live eu vou estar fazendo umas alternâncias aí do deck. Colocando até mesmo o Cavaleiro no lugar do Golem de Gelo, porque ele foi bufado também. Vamos batalhar então. Vamos sentir como é que tá essa mosqueteira. Vamos sentir como é que tá a mosqueteira com mais dano e tudo mais. As 3 mosqueteiras agora tá com 10 de elixir. E o Gelo foi nerfado. Galera, eu falei pra vocês, mano. Eu falei. Não era choro nem nada. Era realmente que a carta estava muito apelona. Não tinha como... Não tinha o que fazer, na realidade. É... Tava muito apelona. Não tinha muito o que falar sobre, tá? Vou estar colocando os esqueletinhos aqui. Vou estar colocando... Beleza. Por essa... Realmente, eu não esperava que o cara tá utilizando o cemitério e gelo ainda. Sendo que foi bem nerfado isso tudo. Mas, beleza. 2.378. Geralmente, vai realmente ter alguns cemitérios e gelo por aí. Mas, é bem provável que o cara vai se decepcionar. Por causa que o gelo foi extremamente nerfado. Eu falei pra vocês, o gelo... E, de acordo com a Supercell, o gelo tem que ser uma carta surpresa. E não uma carta que, tipo, você vai ver toda hora no meta. Então, realmente... É... Eu tô feliz de... De... De tá certo quando eu reclamei do gelo. Mas, beleza. Vamos lá. Vamos... Eu coloquei ali a bola de fogo. Aquele maguinho já vai pro... Quintos. Pros quintos. E, novamente, cara. O cara colocou ali... Uma bruxa. Vou tá colocando aqui a minha mosqueteira. Vamos ver o que ele vai fazer enquanto isso. Vou tá colocando isso aqui. Ok. Vou tá colocando mais ou menos isso aqui. Vou tá colocando também o meu espírito de gelo. E tá colocando aqui minha bola de fogo pra acabar com tudo. Beleza. Conseguimos aí. É... O cara colocou o gelo. Gastou bastante de shir. Deu bastante dano na minha torre ainda. O gelo ainda é uma carta, mas não tá uma carta assim uau, tá ligado? Não tá uma carta uau, mas... Isso é bom, cara. Isso é bem bacana. Ó, o meu corredor provavelmente vai levar aquela torre tranquilamente. 628 da torre do... Da minha torre aqui do lado direito. Provavelmente pode acontecer de ele derrubar a nossa torre ali por causa do cemitério e tudo mais. Porque ele tem cemitério e gelo. Vou tá colocando meu canhão aqui. Perdi um pouco de elixir, deixei o elixir vazar um pouco, mas beleza. Vamos colocar espiritinho de gelo. Vou colocar isso aqui. Vou tá colocando essa parada, essa parada aqui também. Vou tá colocando aqui minha bola de fogo. Vou tá colocando meu canhão pra... Dar uma voltada nisso tudo e... Fazer o possível pra não bater. Beleza. 620 da torre. Vou tá colocando isso aqui. Vou tá colocando também meu tronco. Vou tá colocando isso e isso. Vamos ver se vai dar certo essa parada aqui. Ele vai ter que colocar o gelo em algum momento. Não, não colocou o gelo. Vou tá colocando meu canhão. E novamente, galera. É... Tranquilo. De boa. Vou tá colocando isso aqui. Vou tá colocando o espírito de gelo. E conseguir tranquilamente acabar com o cara que tem gelo e cemitério. Por quê? Porque o gelo não tá mais apelando o gol antes. Não era choro, galera. Era realmente que a carta tava tipo... Uau, tá ligado? Tava tipo... Embaçada mesmo de... De... De tretar, mano. Não... Não quando eu choro contra a Golem, por exemplo. Golem, eu sei que é uma carta balanceada do jogo e tudo mais. Mas às vezes ela irrita mesmo. Não tem como falar, né, velho? Mas já o gelo tava... Tava... Tava realmente... Tava realmente impossível. Vamos batalhar novamente. Vamos buscar adversário. Vamos ver quem a gente encontra nessa loucura toda. Coke Lucas, da Low Morris. Beleza. Cara, é nível 12. Let's go. Tá. Vou começar com o meu corredor já. Vamos ver. Faz tempo que eu não jogava com o 2.6, cara. Mas por causa daquela onda do cemitério e tudo mais. Tá, beleza. Vamos colocar aqui o canhãozinho já. Canhãozinho pra... Fazer essa P.E.K.A. Dar um rolê aqui junto com o meu golem de gelo. O golem de gelo vai fazer ele dar um rolezinho e tudo mais. Tá vindo ali o corredor, né, galera? Então, é bem provável que... Vou... Tá, beleza. Foi um pouquinho ruim da minha parte agora, mas... Tá, beleza. Oh, e era colocado o corredor. Cara, eu não acredito numa coisa dessa, mano. Nossa, olha o misclick que eu dei nessa porcaria, velho. Por que que eu dei isso, mano? Por que que eu coloquei o canhão ali, velho? Caramba, velho. Que misclick zoado, mano. Eu juro que eu olhei que era... Pensei que era o corredor. Tá. Caramba, velho. Tá, beleza. Vou aproveitar que ele colocou o executor e agora colocar o corredor mesmo e ver o que a gente pode fazer. Eu acho que provavelmente ele tem tornado por ele ter... É... Por ter executor ali na parada. Então, vamos lá. Vamos colocar novamente esse golem de gelo. Cacete. Agora vai ser embaçado, hein, mano? Eu vou falar pra vocês que, tipo, vai ser, tipo, embaçadíssimo isso. Vou colocar isso aqui. Vou tá colocando o tronco. Vou tá colocando o meu canhão. Vou tá colocando também essa parada aqui. Beleza. Tranquilo, mano. Tranquilo. De boa, cara. De boa. Olha como a mosqueteira tá, tipo, embaçada, velho. Nossa, essa mosqueteira tá demais, velho. Vou colocar o corredor agora. O corredor vai fazer um daninho ali no lado direito. E a mosqueteira também já vai aproveitar e fazer alguma coisinha. E a mosqueteira vai conseguir acabar com aquele mago e ainda vai dar bastante dano ali. Vou colocar aquela troncada. Beleza. Troncada vai fazer algum daninho. Galera, na boa, velho. Na boa. Vou falar uma verdade pra vocês. Eu acho que a mosqueteira tá overpower demais, tá ligado? Eu acho que ela tá muito OP, velho. Vou colocar agora o golem de gelo com o meu corredor. Porque agora ele não pode estar utilizando o tornado pra fazer o meu corredor dar bastante, sei lá. Gastou bastante elixir ali e tudo mais e etc. Vou tá colocando essa parada. Vou tá colocando meu golem de gelo. Vou tá colocando essa parada aqui também. Vou tá colocando isso aqui. Vou tá colocando o canhão. Vou tá colocando a mosqueteira. Provavelmente. Eita. Quase que deu ruim ali. Quase que deu ruim. Mas beleza. Tranquilo. Não vou fazer mais nada. Já vou colocar o corredor pra cá. E já vou colocar a bola de fogo deste lado. E acabar com o jogo nesse exato momento. Beleza, cara. Mano. Minha opinião sincera. É que realmente a mosqueteira. Cara, eu curto muito a mosqueteira. Tanto é que a minha carta preferida. E eu tô falando que ela tá OP, velho. Ela tá... Ela tá pesada, mano. Ela tá pesada. E a gente vai só... Vai ter muita gente utilizando a mosqueteira. E pessoas que provavelmente jogam fodasticamente com o 2.6. Vai pegar mais de 7 mil troféus na temporada. Escuta o que eu tô te dizendo, cara. É... Musti. Aí... Ildis. 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 Tá, beleza. Provavelmente vai ter bastante deck aí que o pessoal vai ter que lidar com o 2.6. Vai ter muito 2.6 na temporada, cara. Eu vou falar pra vocês. Vai ter muito 2.6 na temporada. Tipo, muito mesmo. Ah... Corredor deu algumas coisinhas ali. Vou tá colocando meu golem de gelo pra parar essa ganguezinha. Beleza. Ah... Colocou ali um... Uma valquíria, né? Então eu vou tá colocando o meu canhão aqui. E vamos ver o que a gente pode fazer. Tá. Essa... Provavelmente... Essa valquíria. Tá. Provavelmente também a minha... A minha mosqueteira vai dar conta. Uou. Tá. Realmente, tipo... Vou tá colocando meu corredor aqui pra valquíria seguir. Não dá muito dano na minha torre. Ah... E acho que a valquíria vai dar um dano ainda, velho. Tá. Beleza. Deu um dano. Foi um pouquinho ruim. Vou tá colocando aqui o meu golem de gelo pra... É... Mini P.E.K.K.A. seguir. E... Ok, velho. Ah... Ai! Ufa! Quase, velho. Quase que deu ruim ali. Tá. Beleza. Tranquilo. Ah... Agora... Só... Pac... Pac... E... Colocar o corredor, mano. Por quê? Porque ele, tipo... Tá. Beleza. A bandida congelou. Provavelmente meu corredor vai dar bastante dano ali na torre. Vou tá colocando meu tronco. É... Golem de gelo mais ou menos aqui pra... Pra bandida não der o dash e receber bastante dano da torre. E... De novo, cara. Tá vindo ali com... Com essa parada do Baby Dragon. Então vou tá colocando isso aqui. E minha mosqueteira um pouco longe. Porque eu sei que ele tem ali o relâmpago, né? Vou colocar novamente o corredor. Provavelmente ele vai utilizar o relâmpago agora. Eu acho. Não... Não utilizou o relâmpago. Isso é bom. Então... É... Nossa, isso é fantástico. Vamos colocar isso aqui aqui. É... Bem provável... Colocar isso aqui aqui. Ai, deu tempo, cara. Eu nem acredito. Nossa, mas ela virou. Tá. Provavelmente... Vai dar bastante dano. Tá. Beleza. Vou colocar o golem de gelo aqui. É... Pra proteger minha mosqueteira. Provavelmente a gente vai... Tá. Conseguindo alguma coisinha ali. Tá. Não foi legal. Por que eu errei tudo? Eita, nós. Colocar isso aqui aqui. Salvei mais ou menos a toy. Não. Já era, galera. Caramba, mano. Não deu pra... É... Eu fiquei... Nossa, cara. Sério isso? O cara ainda lançou o... Tá. Eu vou estar colocando o corredor aqui, então. Vamos ver o que ele vai fazer. Provavelmente vai colocar a gangue. Vamos ver se... Não. Não colocou a gangue, mas... Cara... É. Quase. Quase. Tá, mano. É... Falta um pouco mais de skill ainda. Nesse deck 2.6. Mas... Tá... Tá indo bem, velho. Tá indo bem. Mas escuta o que eu tô falando pra vocês. Vai ter bastante 2.6. Então prepara aí pra você pegar um counter 2.6. Eu realmente vou jogar com 2.6. Ou alguma variação do tipo. Mas vai ter muito counter de 2.6. Porque o pessoal vai saber que o pessoal vai utilizar o 2.6. Tá ligado? Então... Sei lá. Como é que vai ser essa parada aí desse meta aí. Mas eu tô... Tô... Constando que vai ter log bait. Tô constando que vai ter muito corredor. Porque o corredor combina bastante com a... Com a mosqueteira. E eu vou falar mais coisas lá na StreamCraft. Agora. Na live da StreamCraft. Então cola lá pra gente debater sobre esse balanceamento. Que foi um mel que eu achei. Tamo junto. Fiquem bem. E xablau. Ah, não se esquece de se inscrever. E deixar o like. Beleza? Fui.